configurando aqui o som, deixa eu ligar aqui para vocês, enquanto o pessoal entra eu vou configurando aqui, galera hoje nós vamos, peraí eu vou ter que dar uma pausa aqui para mexer no microfone aqui, vamos falar aí sobre como engrossar o tronco do bonsai, calma aí deixa eu arrumar a câmera aqui, prontinho, pronto pessoal, acho que deu certo agora aqui, live é assim, a gente retende arrumar as coisas na hora, vamos nos preparando, vou ligar o microfone aqui agora para a gente ter uma qualidade boa de som, prontinho, está mais enquadrado para vocês aqui, ok, aqui está bacana, é o seguinte, qualquer coisa vocês me falam que eu mexo na câmera de novo, eu estou com muitas plantas aqui, eu ia fazer a live apenas sobre o assunto de engrossar o tronco, mas deixa eu ligar aqui também, senão não acompanhou, não liguei a iluminação, me pediram lá no Instagram agora para eu abordar o tema dos humus, então eu trouxe os meus dois humus aqui, que é o humus parvifolha e o humus chinês, para quem não conhece existem duas espécies de humus, elas são parecidas, mas elas não se confundem, deixa eu abrir a live aqui no negócio aqui, que aí eu consigo acompanhar os comentários, beleza, galera hoje a gente pode até falar um pouquinho dessa planta aqui como exemplo de como engrossar o tronco do bonsai, mas essa planta aqui foi da live de ontem, sobre pinheiro negro, eu ensinei um monte de coisa sobre pinheiro negro ontem, os ciclos, o ranuki, mekiri, mekaque, metsume, que são os procedimentos, só que esse vaso aqui é muito pesado, então eu fui dormir tarde ontem, eu não consegui pedir ajuda para alguém para me tirar ele daqui, porque eu fico com medo de pegar sozinho, eu estou meio fraco, para quem não sabe aí, eu estava com covid, estou me recuperando agora, não estou com tanta força igual estava ontem, não. Ah, beleza, beleza, Luiz, quem for entrar aí no site do canal Faz de Tudo, está em manutenção, tá galera, está em manutenção, o Felipe está arrumando aí para a gente e já já está no ar de novo. Pessoal, amanhã eu vou fazer mais uma live, eu ia fazer uma live hoje sobre substrato, eu falei no Instagram que eu ia fazer a live sobre substrato, vou fazer até em homenagem ao Felipe, porque ele tinha pedido para falar um pouquinho de substrato, amanhã vai ser a live do substrato, eu vou transferir ela porque eu vou arrumar as coisas do substrato para eu explicar para vocês. Hoje o tema vai ser como engrossar o tronco do bonsai, tirando muitos mitos, tirando dúvidas também, a gente vai abordar aí temas como a mamadeira, que é utilizada do escorredor de macarrão, vou trazer uma planta que está ali, que eu usei o escorredor de macarrão, a gente vai falar do garro de sacrifício, a gente vai falar de usar bacia, a gente vai usar de usar chão e tirar um monte de mitos aí sobre a forma de engrossar o tronco do bonsai. Seja muito bem-vindo aí quem está entrando, John Rick, Liga Garra Águias, Mossoró, boa tarde, para mim é bom dia que eu acordei agora, nossa, estou com enxaqueca para caramba. O Edson, estamos juntos, o Sérgio, Tube, e aí cara, estamos juntos. Pessoal, quem estiver aí na live, o YouTube aqui não avisa a galera aqui do YouTube, meu YouTube aqui é meio que boicotado pelo YouTube, porque ele tem muitos conteúdos. Então quem estiver aí na live, pega essa live aqui, dá uma pausinha aí rapidão, pega o link e manda para os grupos aí para me ajudar, porque mesmo eu mandando, o YouTube bloqueia bastante as minhas interações aí, e a gente vai começar com o tema já. Muitas pessoas pensam que uma plantinha que está em um vaso, aqui ó, vai passar muitos anos e ela vai engrossar sem você fazer nenhum procedimento, só deixando ela crescer. Isso é um grande mito, a gente tem que adotar medidas para ela engrossar. Uma das melhores formas é dar mais espaço para ela poder crescer, mas só dar espaço não é o suficiente. A gente, tem gente que deixa a planta crescer livremente, sabe? Deixa ela descabelar todinha, vai virando monstro assim, e deixa lá um ano sem mexer e tal. É legal essa forma, que até o pessoal chama de técnica cresce e corta, o McDonald's lá fez uma aula bacana sobre isso também. Ah, quem está assistindo aí, saiba que aqui, quem é inscrito do canal Faz de Tudo, pode entrar lá no ABC do Bonsai e tem 10% de desconto. Quem não sabe ainda, é só falar na compra lá, colocar Faz de Tudo, tá bom? Aquela técnica é muito bacana, mas eu acho que ela não é a mais efetiva para você ir curtindo o seu hobby. A técnica do galho de sacrifício, que vocês estão vendo esses galhos aqui, é a melhor. A gente vai abordar esse tema aí bastante, vai falar sobre a energia do galho de sacrifício, os cuidados que você precisa ter com esse galho aqui, porque às vezes ele fica tão grande. E daqui a pouco a gente vai lá no quintal também, porque eu tenho umas 5 ou 6 plantas lá plantadas no chão, e muitas vezes o galho de sacrifício fica tão forte, que tira um pouco a energia da planta. Então a gente precisa ficar atento quanto a essa energia do galho de sacrifício para que ela não venha a... como é que fala? A palavra correta é tirar tanta força da parte de baixo. É porque a planta começa a entender, não, eu vou virar uma árvore, vou virar uma árvore. E aí ela começa a secar aqui embaixo e jogar só a energia para cima. É um dos problemas do galho de sacrifício quando você não fica atento. Tá bom, pessoal? Então quem for chegando aí vai mandando um oi. Pode mandar dúvidas sobre o galho de sacrifício. Olha aqui, pessoal, essa planta aqui provavelmente ela nunca... Ela ficou, para ficar dessa grossura aqui, que é o pinho negro, ela ficou muitos e muitos anos no chão. Provavelmente ela foi cultivada no chão e depois foi colocada aí no vaso. Seja muito bem-vindo, Fred. O Frederico aí acabou de entrar. Então vamos começar. Pessoal, eu queria primeiro começar pela técnica da mamadeira. Nossa, eu tinha de tirar esse vaso aqui para me dar mais espaço aqui. Deixa eu limpar aqui, pelo menos para eu colocar... Pera aí... Nossa senhora, não dá não. Não dá não, muito pesado. É, deixa eu deixar no cantinho aqui, que aí ele não cai aqui. Colocar o vaso aqui, pelo menos. Vamos começar pela técnica da mamadeira, galera. Deixa eu pôr essa planta aqui também. Ó, muita gente, eu vi, até tem vídeos aí ofensivos na internet, criticando a técnica da mamadeira. Tudo bem a pessoa não concordar com a técnica da mamadeira, mas a gente sempre tem de respeitar a tradição. E não é porque você não deu conta de fazer a técnica, não teve resultados, isso não te dá o direito de desrespeitar a tradição japonesa e fazer um vídeo de chacota, por exemplo, vinculando as mamadeiras ao nazismo. Isso aí eu acho meio errado. Mas o que acontece então? A mamadeira funciona assim, pessoal. Tem essa planta aqui que eu vou mostrar agora. Eu usei a mamadeira nela. Ela não é, para mim, não é a técnica mais efetiva. Mas ela funciona assim. Você fazendo da forma correta. Deixa eu limpar as coisas aqui. Pronto, agora eu limpei. Aqui, eu vou mostrar para vocês um ficus. Que ficus? É um acer. É um acer palmato que está aqui no cantinho. Eu vou mostrar o tanto que essa plantinha está grossa. E vocês podem entrar aí depois na internet e ver essa planta sete anos atrás. Aí, aqui. Deixa eu colocar aqui as mensagens. Aí está mais organizadinho aqui. Eu vou mostrar o tronco para vocês aqui. Esse ficus aqui, eu peguei ele, aqueles que a gente compra de pré-bonsais de supermercado. Ou supermercado não, de lojas aí de pré-bonsais. E ele era muito fininho. Eu comprei ele em 2014. Foi o meu primeiro acer que eu tentei cultivar aqui no estado de Goiás. Que é um estado quente. Todo mundo falou que ia morrer, que eu não ia dar conta, né? Mas aí está. E o que acontece? Essa planta, eu não podia colocar ela lá no chão. Eu não podia colocar ela diretamente no chão. Porque eu cultivo ela debaixo de um sombrite. Porque o acer, todos os acers, eles são plantas mais frágeis em relação à folha e ao sol. E eu que vivo aqui no centro-oeste, Goiânia, Goiás, é mais complicado ainda cultivar essas plantas. Então lá, eu fiz até vídeo na internet mostrando para vocês, está aí no canal, como faz para cultivar uma planta dessa aqui em locais quentes, né? Tem muita gente que está começando a cultivar essas plantas lá no Nordeste agora. Não sei como é que está indo a galera, mas o pessoal está tentando. Então eu uso dois sombrites. Inclusive um dos temas aí, a gente está fazendo essa live para comemorar o curso do canal Faz de Tudo. O curso mais barato de bonsai. São 60 horas, galera. 60 horas, 75 aulas. Você vai ficar comigo durante 75 dias. Pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. Tem acesso durante um ano. Tem o certificado no final. Cada módulo, são seis módulos. Cada módulo tem uma prova para você testar o que você aprendeu. Está bem bacana. E o valor do curso dá menos de R$4,00 por aula. Enfim, lá no curso tem a aula de gás de sacrifício. Tem a aula que a gente vai mostrar aqui também. A gente vai estar ensinando aqui para vocês hoje também. Eu não escondo nada e sempre vou mostrar para vocês o que eu sei. Só que é claro, aqui não dá para a gente abordar em uma hora aqui de live. Não dá para a gente abordar com tanta profundidade nos temas. A gente deixa lá no curso, coloca uma hora para cada tema e tal. Então, continuando aqui. Dá uma olhadinha aqui. Os astros, eu cultivo eles debaixo de um sombrite. E coloco eles em cima de uma outra bancada. Fica uma bancada sobreposta aqui. Para proteger do sol do meio-dia. Porque aí vem o sol do meio-dia e vai fazer sombra em cima da minha planta. Resumindo a ópera. Não dava para eu cultivar essa planta lá no chão. Ficar lá no chão, pegando o sol direto, ia queimar. Porque, como eu falei, os astros têm as flores mais fortes. Lá na natureza, eles normalmente são plantas que ficam dentro das matas. Não são as plantas que ficam mais altas. Eles pegam o sol indiretamente. Olha que curiosidade sobre essa espécie. Então, eu tive de cultivar ele na bacia. Coloquei ele em uma bacia grande e coloquei ele em cima de um escorredor. Porque aí eu poderia colocar ele onde eu quisesse. Ia ter mais espaço e liberdade. Então, eu usei o escorredor dele. Eu vou te mostrar agora. Olha o tanto que essa planta engrossou. Se você pegar aí no YouTube e escrever aí... Deixa eu mostrar aqui. Se você pegar aí no YouTube e escrever aí assim... Escorredor de mamadeira. Yorozuia. Aí você coloca o Yorozuia no final. Você vai ver essa planta. Ou mamadeira bonsai. Você vai ver essa planta de 2014 como ela era. Então, ela era mais ou menos da finura desse dedinho meu aqui. Mais ou menos eu comprei ela dessa finura. Tem lá na internet para vocês. Então, ela engrossou... Nossa, deixa eu tirar essa alface daqui. Pronto. Ela engrossou bastante nesses últimos anos. Não dá para enfiar a câmera aqui porque o aparato aqui é meio grande. Mas aqui, ela já criou a conicidade. Já criou o nebare aqui. Está vendo? Isso aqui ela abriu aqui. Então, isso aí tudo foi cultivado na mamadeira. Mas o pessoal tem dúvida de como fazer a mamadeira corretamente. Não é só colocar lá dentro de um escorredor e colocar em cima de uma bacia para engrossar. Só isso seria uma aula superficial e insuficiente para vocês entenderem como é que é a bacia. Então, essa plantinha aqui, ao mesmo tempo... Deixa eu ficar aqui do lado branco para vocês verem, né? Ao mesmo tempo que ela ficou na bacia, eu deixei o galho de sacrifício aqui crescer. No caso, dá até para ver aqui onde era o galho de sacrifício aqui. Aqui, nessa intersecção aqui, tinha um galho. Ele ficou aí com uns dois metros de altura. O galho de sacrifício é aquilo ali que vocês estão vendo ali, que eu vou mostrar para você. No caso, igual essa plantinha ali, é uma piracanta. Está vendo? A gente continua formando ela. A gente pode ir trabalhando ela e deixar o galho de sacrifício crescer. Isso aqui tem um problema, tá pessoal? Vai exigir muito mais água. Essa planta aí com galho de sacrifício vai exigir muito mais água do que uma planta que não tem o galho de sacrifício. A necessidade hídrica dela aumenta bastante. Deixa eu dar uma olhadinha nas dúvidas ali e a gente continua. Espera aí. Então, isso aí foi só para mostrar... Isso aí foi só para mostrar a importância do galho de sacrifício e funciona assim. Agora, como fazer a mamadeira? A gente vai ser o primeiro termo que a gente vai abordar aqui na aula de hoje. E tudo que eu falar aqui, mamadeira, colocar no chão, colocar na bacia, todas essas técnicas devem ser usadas simultaneamente com o galho de sacrifício. Então, se eu fosse fazer aqui, quando eu for fazer a poda, por exemplo, se eu quisesse continuar a técnica, eu ia escolher, por exemplo, esse galho aqui, você vai pegar o galho de cima, a pical, e poda todo o resto. Esse galho aqui você não vai cortar, vai deixar ele crescer e virar uma varona cumprida. E aí, às vezes, vai sair os galhos lá. Você vai limpando a lateral dos galhos, a gente vai fazer a limpeza naquele galho ali hoje, durante a parte prática da aula, né? Então, bem bacana para vocês. Deixa eu colocar aqui no canto para explicar a mamadeira aí. Ó, que bacana. Ó, eu estava com um enxaqueca, tomei o remédio e já melhorou. Aqui, ó. Qual que é a forma correta? Deixa eu ver se teve dúvidas aqui, ó. Frederico Augusto, ótimo final de semana a todos. Valeu, Fred. John Rick, já vi um vídeo seu que você risca o tronco para engrossar o tronco. Funciona em quais espécies? John, eu sei te falar o seguinte. Eu já fiz aquela técnica lá de deixar o tronco tubular no flamboyant. No flamboyant funciona muito bem e nos ficus, menos no greensland. Eu já fiz em todos os ficus, menos no greensland. O greensland, ele tem uma cicatrização meio ruim, que eu já reparei. Então, não recomendo fazer no ficus greensland. Nos outros já deu certo. Então, flamboyant e ficus aí. As outras espécies, eu não sei te falar, porque eu não fiz nelas. Fábio Gonçalves, como faço para fazer bonsai de amoreira? Fábio, cara, a minha amore é pesada, senão eu trazia aqui para você. Tem vídeo aí no YouTube, falando, meu vídeo, falando de como fazer o bonsai de amora. São dois vídeos, cara. Tem um vídeo antigo e tem um vídeo de live, que eu fiz ensinando um monte de coisas sobre ramificação. A forma correta de cortar a amora. A amora, para ela ramificar, tem um momento correto de fazer a poda nela. E não faz desfolha, sabe? Se você não sabe o momento correto de fazer desfolha, a amora meio que pede a desfolha. Se você fizer a desfolha, igual o pessoal vai trabalhar a amora e faz desfolha, você nunca vai conseguir ramificar ela, porque ela vai dar retração de seiva. Então faz o seguinte, assiste esses dois vídeos aí sobre bonsai de amora que eu falei, que é uma live e tem outra. Escreve como fazer bonsai de amora. Aí no final você coloca Iorozu e aí vai sair os vídeos aqui do canal. E qualquer dúvida, você me chama no WhatsApp, Instagram, que eu te ajudo aí para a gente não fugir do tema dessa live aqui, tá bom? E no futuro eu posso fazer outra live te explicando aí, tirando as dúvidas aí com a minha planta aqui, porque ela é pesada, não vou conseguir trazer para cá. Trick falando, e aí Délia Araújo, seja muito bem-vindo, cara. Quando você quiser aprender bonsai, conta aí comigo aí, lá do grupo Arc Brasil, o Trick. João Francisco, planta uma moreira, já é um começo. Délia Araújo, ótimo trabalho, tamo junto, cara. Não, cara, eu meio que... Ah, tá, as lives aqui? Não, as lives aqui eu escolho um tema e vou ensinando aqui, porque a ideia é passando conhecimento aqui e vou passando conhecimento para vocês, beleza, Rick? Mas pode interagir e fazer perguntas aí. Mas eu fiz o planejamento, está todo aqui na minha cabeça aqui. A gente faz o planejamento da mamadeira e depois a gente vai continuando. Então vamos lá, como fazer a mamadeira, que o pessoal tem dúvida. Tem um vídeo aí para vocês da parte prática, tem um vídeo mostrando os resultados e a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui vai representar uma bacia, uma bacia grande. Você vai pegar uma bacia de mais ou menos 50 litros, é aquelas bacias bem grandes. Eu vou pegar uma bacia dessa aqui para vocês, aqui do lado, para vocês verem como é que é essa bacia grande. Calma aí. Calma aí. Aí, pessoal, vocês vão ter que pegar uma bacia mais ou menos desse porte aqui, que ela tem mais ou menos 40 litros, tem que ser uma bacia bem grande. Você pode usar o escorredor de macarrão e colocar ele no meio, só que o pessoal só faz isso. E como que é o jeito correto? Primeiro, você não precisa colocar diretamente já dentro da bacia. Você vai plantar a planta dentro do escorredor. Você vai colocar a sua planta dentro do escorredor de macarrão. E aí, você vai fazer o quê? Deixar ela crescer mais ou menos aqui durante um ano, dois anos aqui. E ao mesmo tempo que ela cresce, você vai deixar aquele galho de sacrifício grandão lá que eu mostrei para vocês. A vantagem desse galho de sacrifício aqui, a vantagem desse galho de sacrifício é que você vai deixar ele crescer ao mesmo tempo e vai continuar trabalhando a sua planta. Você vai continuar aramando ela, você vai continuar fazendo a poda de ramificação para você condensar a sua planta. E aí, esse galho aqui que vai ser responsável por engrossar a sua planta. Muita gente pensa que quanto mais massa verde, mais a planta engrossa. Na verdade, o que faz engrossar a planta é ela subir, deixar ela bem, subir, 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 vai ficar com 3, 4 metros de altura. E esse galho aqui, tem uma hora que ele vai começar a pender. A planta, ela começa a engrossar para dar autossustentação para a estrutura dela e ela não pender. Esse que é mais ou menos o funcionamento de porque as plantas engrossam, para aguentar a altura dela e elas não penderem. Então é bem bacana isso aí. O galho de sacrifício vai fazer isso e vai dando saúde. Outra vantagem desse galho de sacrifício é que você pode tirar mudas dele usando técnicas de estaquia ou técnicas de alporque. Nossa, minha cabeça está doendo para caramba. Ou usar técnicas de alporque para você tirar mudas. E essas mudas você pode trocar com os amigos ou a galera que vende também, tira muita muda sim. É o mesmo sistema que faz, por exemplo, nas fazendas de bonsai. O pessoal tem as plantas no chão bacana que estão virando plantas de primeira qualidade. E aí eles deixam os galhos ficarem enormes. Por enquanto essa planta vai ser tipo uma matriz que fala, né? Mas ela no futuro vai ser retirada e transformada em uma planta de alta qualidade que é vendida bem cara. E essas plantinhas menores que vão tirando aqui, eles vão fazendo os bonsai comercial. Dando movimento, tirou o porco, deixou um ano lá para criar uma nebari e vai vendendo. É assim mais ou menos que sai o esquema dos bonsai comercial. E aí você vai colocar a sua planta lá no escorredor de macarrão. O que vai acontecer depois de um ano aqui? As raízes dela vão começar a desenvolver e vai para a bacia. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. O pessoal para por aqui, não faz mais. Não faz mais outro nível. O correto é o quê? Depois de um, dois anos, você vai pegar outra bacia. A gente vai fazer tipo níveis. Uma bacia dentro da outra bacia. E é claro, tem que fazer os buracos aqui, bacana, para ela conseguir entrar. Você vai pegar outra bacia maior e colocar essa bacia em cima da bacia. Vai ficar com uma altura. Na verdade, aqui o nível fica mais embaixo. Vai ficar mais ou menos aqui o nível da bacia. O que vai acontecer aqui? Ela vai fazer o mesmo processo aqui. Ela vai começar... Fala mamadeira, pessoal, porque ela começa a sair de baixo e mamar. Absorver os nutrientes na parte de baixo. Depois vai acontecer a mesma coisa. Ela vai meio que descer o nível aqui. Isso aqui é muito bacana. A gente vê lá, se a gente escrever aí no YouTube, Idaca. Idaca Pinheiro Negro. Sai esses vídeos que ele mostra... Até lá no vídeo que eu fiz sobre defesa. Tem um vídeo que eu fiz sobre defesa da técnica da mamadeira. Lá eu mostrei o vídeo do Idaca, que ele tinha um monte de pinheiros negros em cima das mamadeiras. E ficava bem legal. Mostrando, então, que é uma coisa bem antiga. A gente não pode desprezar essas técnicas. Aí ela vai descer e vai para o próximo nível. Aí tem gente que continua fazendo. Vai fazendo vários níveis, uma em cima da outra. Isso aqui vai facilitar em dois processos. Tanto para ela engrossar, porque ela vai cada vez descendo mais. E aqui entra alguns cuidados com isso aqui. Por exemplo, aqui. Você vai adubar mais, tem as épocas de adubação, né? Você não vai jogar o adubo nessa parte que está o escorredor de macarrão. Você vai jogar o adubo no nível que está embaixo. E se tiver um próximo nível, você vai jogando sempre o nutriente na parte de baixo. E aí, quando for o momento de você cortar o galho de sacrifício, que está lá para cima, e você passar essas plantas para um vaso, você... Agora a minha planta já conseguiu uma conicidade bacana. Vou passar ela para um vaso bacana. Você não faz isso aqui não, ó. Você não passa ela de uma vez não. Aí você vai voltar. Por exemplo, em um ano você foi e colocou mais uma. Aí não, esse ano eu vou reduzir uma. Aí você vai cortar as partes de baixo aqui, tirar ela desse nível e deixar ela recuperar com essas raízes aqui. Porque isso aqui é um processo que vai demorar 3, 4 anos para ir passando de um nível para o outro. E aí, aquele negócio da adubação que eu falei, que você ia cuidar aqui embaixo, adubação, mais água, você vai fazer o inverso. Aí você vai jogar já o adubo, ou cuidar um maior cuidado com água, a hidratação na parte de cima. E aqui você já não vai cuidar tanto, porque ela vai começar a fazer o processo inverso. Aqui vai ficar mais seco, menos sem mais nutrientes. E aí você vai jogando mais aqui. Ela vai desenvolver mais raízes fininhas nessa parte aqui. Você tem que fazer o processo inverso. Você vai cuidando da parte de cima. Para daqui, quando for o momento correto do transplante, na primavera sempre, aí você vai e reduz dele. Então é uma forma bacana de você criar essas raízes pequenas aí, para fazer o processo, para passar da forma inversa. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a forma da mamadeira, galera. Mas é a forma correta da mamadeira. Não é só colocar um nível 2. Você vai meio que aumentando os níveis. E cuidando da adubação na parte de baixo. E também, quando for a hora de voltar a planta para cima. A mamadeira é bacana para quem não tem o chão, certo? Para quem não tem o chão. Mas com certeza o chão é a melhor forma de mexer na planta. Sempre vai ser a forma mais rápida. Mas não é só plantar a planta no chão. Isso aqui a gente vai falar. Se você não quiser usar mamadeira, quiser usar só uma bacia, é bacana também, tá galera? É bacana também. Só que aí não vai dar para você fazer esse negócio dos níveis, tá? É uma ideia bacana esse negócio dos níveis, porque você vai sempre dar mais espaço para a sua planta crescer. Ela ficou um ano, dois anos numa bacia, aí depois você coloca uma outra bacia, aí ela vai ter mais nutriente, mais espaço, aí depois você vai colocar outra bacia, como se fosse em níveis, entendeu? Isso aí é o que o pessoal não quer ensinar, ou não sabe, não sei. Enfim, vamos continuar aqui. Agora, se você tiver o chão, o chão, aqui tem plantas aqui no canal, que eram fininhas, fininhas mesmo. Em dois anos elas cresceram muito, engrossaram muito no chão. Qual que é a forma certa de você colocar uma planta no chão? Eu faço aqui assim em casa. Aqui, o terreno aqui, o substrato que está no chão também é importante. Então, quando eu faço lá a cavidade, deixa eu desenhar mais para cá. Aqui está o chão aqui. Quando eu faço o buraco lá no chão, eu vou cavar ao redor, aqui, se eu fosse plantar a planta aqui, em mais ou menos uns 30 centímetros de largura. Eu não cavo só esses 30 centímetros. Eu vou cavar mais nas laterais, e eu vou cavar ele mais fundo aqui. Eu vou cavar um espaço bem mais fundo, para quê? Porque esse local aqui, que está no chão, eu vou colocar um substrato melhor. Porque, por exemplo, aqui a minha terra aqui não é boa, é aquela terra vermelha. Então, esse espaço aqui, a gente vai colocar tudo como se fosse substrato de bonsai. Sabe? com a arenação, e amanhã a gente vai fazer a live sobre substrato, com a arenação, com nutrientes, com granulometria, né? Se puder moer bastante caqueira e colocar junto, misturar, fazer um substrato mesmo como se fosse de um vaso, para ter nutriente e espaço para a planta crescer. Aí eu faço em camadas, galera. Lá no fundo, eu coloco muita matéria orgânica mesmo, para ter nutriente. Aqui eu uso o que eu tenho aqui, eu uso esterco de vaca, é bacana até. Então, eu faço uma camada só de matéria orgânica, de muito nutriente, para ela ter bastante nutriente para ela mamar lá embaixo. E aí, aqui eu já faço uma camadinha de substrato de bonsai, que está aqui na cor preta. E aí, aqui no meio, eu não quero que a minha planta desenvolva uma raiz pivotante, né? Porque vai ficar bem mais difícil de passar ela para o vaso depois. Então, eu coloco um azulejo, um azulejo de piso. E a gente vai plantar a planta bem aqui, no centro desse azulejo aqui. A gente coloca o azulejo bem aqui no centro, e aí coloca a nossa planta bem em cima desse azulejo aí, que está aqui da cor pretinha aqui, para vocês aqui. E aí a gente completa com o substrato todinho o resto. Aí aqui, se você tiver por acaso no seu quintal, você tiver grama, igual eu tenho, a grama costuma vir e sufocar. A grama aqui, a grama muitas vezes acaba sufocando a planta, porque a grama é um capim muito forte. Então, aqui em casa, eu também faço um caixotinho de madeira, e coloco aqui circulando aqui, para a grama não invadir aqui, e não vir aqui tanto, aqui em cima do substrato. Eu coloco um caixotinho de madeira aqui, e completo aqui do substrato. O que vai acontecer aqui? Quando essas raízes aqui desenvolveram, nossa, duro que eu fiz na cor preta, mas aqui está bom, espera aí. Aqui, ali tem o substrato, espera aí, aqui fica melhor, porque fica melhor, mais didático aqui. Estamos aqui em azul, aqui é o substrato do bonsai, aqui então. E em preto é o azulejo aqui. E o que acontece? Aqui, quando desenvolver as raízes dessa planta aqui, ela vai circular esse azulejo. Ela vai meio que criar raízes na horizontal, certo? Vai criar, deixa eu ver se está dando aí, está dando para acompanhar. Ela vai criar raízes na horizontal, e quando for a hora de tirar essa planta do chão, vai ser muito fácil. Praticamente, a gente só corta um pouquinho das raízes, e põe ela no vazinho. E tem que tirar o galho de sacrifício também, mas a gente vai falar disso já já aqui. E a gente vai, ela vai desenvolver raízes na horizontal, e vai mamar nesse substrato lá embaixo. E quando ela, quando você, tipo, passa um mês, uns seis meses, e ela chega aqui, onde tem essa camada de nutrientes, essa camada de substrato, que você deixou só orgânico, é muito bom. Você vê, ela desenvolve de uma vez. Eu vou mostrar para vocês as plantas que estão lá no chão. Elas não estão lá há mais de um ano. Vocês vão ver o tamanho dos galhos de sacrifício. Tem algumas espécies que é bem mais rápido, né? Um figo, ele vai desenvolver bem mais rápido do que outros. e aí o que que é legal? Vocês vão ver a planta do chão lá também. Você vai deixar aquele galho de sacrifício que eu falei para vocês crescer aqui, ó. Vai deixar aquele galho de sacrifício crescer. Quando o galho de sacrifício começar a crescer, por exemplo, aqui ó, essa aqui é uma piracanta aqui, ó. Ela ficou no chão mais de dois anos. Tem vídeo dela aí no canal, que eu mostrei, a gente tirando ela do chão. Você escreve aí, bonsai de piracanta e ourozu. Deve sair esse vídeo. Essa planta aqui, deixa eu pegar uma tesoura de bonsai aqui, ó. Essa planta aí, ela era, eu ganhei uma estaca dela. Muita gente desiste das estacas. Eu também já não estou mais com muita paciência para mexer com estaca. Mas, eu já mexi muito com estaca. Essa aqui, foi uma das plantas que eu fiz de estaca. A gente tem aqui, de vez em quando em Goiânia, a gente tem os encontros de bonsai. E eu ganhei essa planta mais ou menos assim, ó. Foi uma estaquinha. E aí, ela ficou mais ou menos um ano comigo em vaso, né. Eu fui e fiz o primeiro movimento dela, porque para fazer, ela está, vou mostrar para vocês a estrutura dela. Ela está em movimento moiogue, né. Moiogue, ela está fazendo uma curva. Então, eu deixei ela crescer mais ou menos uns cinco meses. Aí, ela ficou compridona. Eu fiz o primeiro movimento dela. Aí, eu fiz uma poda inicial dela. Ela foi e saiu as primeiras ramificações. Aí, eu fiz a poda de estruturação dela para criar uma, a estrutura inicial que ela ia ter, né. Um galho de um lado, um galho do outro, que é o bonsai de patamar. E aí, depois disso, eu já passei ela para o chão. Daquela forma que eu mostrei para vocês. Olha aqui como é que ficou o movimento dela. Ela ficou uns dois anos no chão. E, quando a gente tirou ela do chão, nós usamos também o galho de sacrifício. Deixa eu mostrar lá. Espera aí. Prontinho. Vou vir por aqui. Ela ficou com o galho de sacrifício no chão. Esse galho de sacrifício eu já tirei aqui. Vocês vão ver aqui que esse aqui é um outro galho de sacrifício já. Aí, eu fiz, joguei um para o lado esquerdo, quando eu fiz a primeira poda. Fiz o movimento que eu falei para vocês. E olha só a grossura que ela está. Engrossou demais. Engrossou muito. Aqui eu tenho que até limpar aqui, que está meio suja aqui. Aqui, o primeiro galho, ela já teve uns três galhos de sacrifício. Esse aqui foi o último galho de sacrifício que ela teve. Todo bonsai de qualidade sempre vai ter uma cicatriz escondida. No caso aqui, essa cicatriz está aqui. Olha ali, a cicatriz ali. Está vendo? Essa aqui foi a última galho de sacrifício dela. Quando ela ficou no chão e engrossou, a gente foi, tirou ela do chão e tirou esse galho de sacrifício também. Já vou explicar por quê. Aqui tem o outro galho de sacrifício que ela teve. Olha ali. Olha lá o tamanho dessa cicatriz aqui. A gente está fechando ela ainda. Olha lá a cicatriz que ela teve. Agora esse aqui é o terceiro galho de sacrifício dela. Só que agora eu estou deixando ela engrossar no vaso, porque a gente tem também que ficar esperto. Eu apaguei o desenho aqui. A gente tem que ficar esperto no vaso que a gente quer colocar e a planta, porque depois de um tempo o nebário vai ficando tão grande que já é bem mais difícil de colocar ele no vaso que a gente quer. Não em relação à profundidade, porque a gente limitou com o azulejo. Azulejo que eu falo é esses aqui, pessoal, de piso mesmo. Fica difícil em relação às laterais aqui. Tudinho aqui é nebário praticamente quando desce aqui. Está bem complicado mexer nas raízes dela. Então agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre o galho de sacrifício e o equilíbrio. Ai, nossa, pisei no... Sabe aquele galho que eu estava descalço aqui? Acabei de pisar no espinho. Calma aí. Pronto. Joguei a piracã, tem espinho, pessoal. É complicado até. Deixa eu pôr aqui de novo para a gente explicar sobre o galho de sacrifício e o equilíbrio dela. Quando a sua planta começar a crescer um galho de sacrifício, igual essa piracã que vocês estão vendo, o que a gente tem que fazer de tempos em tempos nela? A gente vai começar a limpar esse galho de sacrifício aqui, porque a gente quer só a altura, que ele suba aqui. Se você quiser fazer um alporque, você também pode deixar desenvolver aqui e começar a construir uma planta aqui para depois você tirar esse alporque aqui. Puf, tirou o alporque e já virou uma mudinha aqui. Mas eu normalmente descarto esses galhos todinhos aqui. quando eu não pego os galhos e mando de presente para a galera aí que pega os bonés e as camisas do canal lá no site. Então aqui, a gente vai limpar esse galho de sacrifício aqui de tempos em tempos. Sempre deixando ele só uma varona cumprida aqui para ele ganhar altitude. Antigamente eu pensava que o galho de sacrifício funcionava só se você deixasse espaço para a planta crescer. Então eu tinha esse mito na minha cabeça e aí eu vi uma foto muito bacana lá do Carlos Tramuja com um ácer. O ácer dele gigante em um vaso e um galho de sacrifício que parecia uma árvore em cima do vaso. Aí eu comecei a fazer os testes aqui e eu vi que a planta pode engrossar mesmo se ela tiver em um vaso pequeno de bonsai. Só que tem muitos cuidados que você vai precisar ter se você for fazer dessa forma. Necessidade hídrica. A planta está com um espaço muito pequeno em relação ao local de nutrientes e água principalmente água. Então se a plantinha ficar com um galho desse tamanho aqui um vasinho pequenininho ela vai precisar de muita água. Essa planta aqui tem dia que eu preciso molhar ela três vezes porque ela vai e seca principalmente quando está muito quente. Então a necessidade hídrica quando está em um espaço pequeno é bem maior. Eu estava limpando a parte de cima e acabei de vir para baixo aqui. Era para ficar só em cima aqui eu ia deixar aqui ramificar, mas está bom. Então aqui, eu vou sempre limpar esse galho aqui e deixar essa varona comprida aí porque o meu objetivo é ganhar altitude nele. Quanto mais ele subir para cima é meio pleonasmo, né? Mas é isso aí. Quanto mais ele subir para cima mais ele vai engrossar lá embaixo. Deixa eu ficar apegado aqui. Tomar cuidado com esses espinhos aqui. Essa plantinha aqui do lado que está aí é o húmus. Lá no Instagram me pedindo para falar um pouquinho dele na live. Então já já eu vou falar um pouquinho sobre os húmus. Esse aqui é o húmus parva e folha e aqui no cantinho aqui escondido está o húmus chinês. Tem uma diferença entre eles em relação ao... Olha aqui, olha que muda bacana. Esse aqui, olha, tudo está... Piracanta, tudinho pega e destaca. Só colocar e ela pega e destaca. Aqui, olha, galera. Agora tem o seguinte. Tem o negócio do equilíbrio do galho de sacrifício. Eu vou descer um pouquinho para vocês aqui, olha. Espera aí a câmera. Quando a gente está fazendo um bonsai e tem o galho de sacrifício às vezes... Começou a chover, pessoal. Eu ia mostrar lá para o... A gente ia lá no viveiro e nas plantas que estão no chão para mostrar para vocês em relação ao equilíbrio uma planta que está ficando mais fraca porque o galho de sacrifício está ficando muito forte. Mas dá para a gente explicar aqui também sem ir lá no quintal. Só tirar esse aqui que eu fico menos agoniado. Às vezes pode acontecer desse galho de sacrifício ficar com tanta força e começar a sair tantas brotações que a parte de baixo da planta começa a enfraquecer. Ela vai perdendo mais qualidade de saúde. Você vê que alguns galhos começam a secar. E é até um dos motivos que a gente sempre deixa esse galho de sacrifício limpo, né? Porque a gente vai ganhando altitude e a planta vai sabendo que a parte de baixo, que é a árvore, ela meio que pensa assim Caraca, eu estou virando uma árvore. Ela vai jogar toda a energia lá para cima. Isso aí chama dominância apical. Em algumas plantas é mais forte que outras. Por exemplo, na live de ontem a gente falou dessa dominância apical e o controle dela no momento que a gente faz o ranuque que é a pinçagem do pinha-negro. Mas eu não vou falar disso porque está na live de ontem e está aí para vocês assistirem. Pera aí, deixa eu responder umas perguntas aqui que eu vi que cresceu bastante aqui. Deixa eu ler aqui. É isso aí, galera. Vai fazendo as perguntas aí que eu vou mandando aqui para vocês. O Ricardo falou assim Ricardo Bajo Meu ácido está com as folhas secas mesmo pregando todos os... Pregando? Pregando todos os dias. Coloquei ácido em uma sonda para ver se recupera. Será que posso fazer a desfolha em toda planta? Ricardo, eu não aconselho você a fazer a desfolha. Porque o que acontece, cara? Quando a gente faz a desfolha é até um dos temas que eu abordo lá no curso. Aqui no Brasil eu vejo muito o pessoal deixa eu tirar isso daqui que eu vou pisar nisso aqui. Isso aqui é aspirar canto se eu pisar nisso aqui entra até o finalzinho do pé. Pera aí, deixa eu pôr no cantinho aqui. Aqui no Brasil eu vejo muito os brasileiros aqui seguindo... Tipo assim, toda vez que vai mexer numa planta vai estilizar uma planta vai passar arame modar vai lá e faz a desfolha. Vai lá e faz a desfolha. Quando você faz a desfolha você está forçando a planta que toda planta tem uma reserva de energia interna. Você está forçando a planta usar a reserva de energia para produzir uma nova folhagem. Então, se a planta já está debilitada que você falou que ela deu uma queimada você está com as folhas secas então eu acredito que ela deu uma queimada. Ela está com menos saúde que ela deveria estar já que ela deu uma queimada. Você faz a desfolha para forçar uma nova brotação você vai diminuir essa energia interna da planta a reserva de energia. E principalmente nas plantas que são consideradas chamadas caducas que são os áceres são plantas caducas que eles vão e perdem as folhagens no inverno eles precisam estar sempre na época correta primavera, verão eles precisam estar com a folhagem bacana eles precisam estar com a saúde porque vai passar o verão outono e aí eles vão entrar em dormência então quando eles entram em dormência eles precisam estar com a saúde bacana e a gente até tem de forçar tem vídeo aí meu que eu explico como eu mantenho os áceres aqui em Goiás que eu coloco todo dia no inverno eu vou lá de noite coloco eles embaixo da minha bancada de bonsai em contato direto com o chão mesmo não pode ser cimento aí ali vai estar mais frio do que na parte de cima e eu coloco todo dia gelo neles coloco gelo gelo porque aqui é quente então eles precisam abaixar menos de 10 graus Celsius para manter essa reserva de energia então se a sua planta não está queimada e está com com menos saúde não faça a desfolha porque você em vez de ajudar ela muita gente fala não vou vou desfolhar a planta porque ela vai sair uma folhagem mais nova e aí ela vai recuperar a saúde não é muito bem assim porque você vai estar gastando a energia interna dela então está queimada as folhas deixa essas folhas queimadas aí é a minha opinião particular que eu faria entendeu talvez outras pessoas teriam outra opinião tem gente que eu já vi que fala que quando a folha do ácido está queimada não, aquela folha está queimada ele na verdade não está nem fazendo a clorofila que a planta precisa não, não é assim na verdade deixa a planta mesmo com as pontas queimadas ela vai usar aquela energia interna ali para quando ela estiver pronta ela produzir as gemas que vão estar latentes aí você vai ver umas geminhas ficando inchadas se tiver a geminha inchada aí já seria diferente então tudo é cada caso é um caso deixa eu pegar o ácido aqui deixa eu ver se está na internet a gente vai lá eu quero tirar essa dúvida que é bem bacana a gente vai lá galera eu vou responder todas as perguntas quem tiver aí deixa eu ver se a planta aqui minha está com uma gema latente qualquer coisa eu mostro aqui tá, não está mas dá para mostrar aqui você vai entender porque você tem o ácido aí dá uma olhadinha aqui aqui vai aparecer as gemas latentes aqui certo e aqui ela vai surgir se tiver com as gemas latentes pode mostrar aqui tá bom então só para tirar a dúvida aí ô ô Ricardo eu vi que você falou aí foi improvisado todas as lives aqui eu só faço um planejamento e vou tirando as dúvidas porque o intuito da live a gente escolhe um tema vou falando dele você vai tirando as dúvidas pode fazer aí as perguntas que você quiser sobre o tema mas já já a gente volta aqui para falar sobre o gado de sacrifício que eu mostrei aqui e a gente está falando sobre o equilíbrio está tudo aqui não esqueci não deixa eu responder aqui João Francisco não só faça intervenções em plantas saudáveis igual o João falou obrigado João estou ensinando agora esse calor aqui está fazendo em São Paulo Ricardo você precisa arrumar urgentemente um sombrite sombrite para proteger as folhas do ácido João Francisco quase ontem uma hora e Frederico essa parte de ir voltando a planta na mamadeira nunca vi vídeo explicando pois é Frederico o pessoal que sabe não costuma explicar isso aí foi uma coisa até que eu aprendi com o Eduardo Mourão o Eduardo Mourão é o dono da Thai Gold tá galera o Eduardo Mourão tem anos e anos e anos e anos teve contato com o mestre Daca então isso aí estou passando para vocês o que ele passou para mim e eu já fiz e funciona assim vamos ver aqui isso com qualquer cada folha se aplica porém em São Paulo acredito que não irá haver frio de dormência então são outras técnicas igual o João falou aí por exemplo aqui em Goiás que é quente também eu coloco gelo ademais se você está iniciando a arte e mora em São Paulo eu indicaria você iniciar com um chinês bacana aqui ó o chinês é esse aqui ó pessoal eu peguei aqui porque teve dúvidas o humus chinês ele tem a folha menorzinha do que o humus parvifolha olha o tamanho dessa folha aqui não é alteração genética não é desfolha para fazer ficar menor é a espécie tá o humus parvifolha nossa quase que a minha planta caiu aqui do chão o humus parvifolha e o humus chinês ótimo a dica Tico Calianda primavera deixa eu descer aqui estou respondendo as perguntas tá pessoal quem tiver dúvida eu vou lendo aqui é verdade sempre estou vendo os vídeos mas sempre tem aquela dúvida João hum tá eu e as aves ganhou seja muito bem vindo ganhou a buganvilha depois da adaptação o que eu faço cara manda foto pra mim depende da planta é muito subjetivo assim mas manda foto lá pra mim que eu dou um auxílio caiu o vídeo já me respondeu desculpa de melo o que você perguntou aí Ricardo o que caiu aí ah se era improvisado cara eu faço o planejamento da aula e eu venho aqui mas eu vou tirando as dúvidas do pessoal Ricardo este direct foi improvisada obrigado Diogo tamo junto Ricardo os seus áceres não caem as folhas no inverno na sua região aqui na minha região os áceres caem sim cara são plantas que entram em dormência os humus também as vezes acontece esse humus aqui entra em dormência o chinês meu aqui tá sempre com as folhas é muito engraçado é uma época que as plantas para o crescimento ou fica com um crescimento muito lento o inverno elas entram em dormência e elas vão guardar a energia pra primavera faz parte do ciclo delas e elas precisam entrar em dormência pra manter a saúde e continuarem com um crescimento bacana na primavera Ricardo Brás muito o que é isso Ricardo tô aqui pra responder suas dúvidas se tiver qualquer dúvida aí escreve aí que eu vou te explicar o Anderson Percianos lá de São Paulo boa tarde cheguei agora mais falando sobre a última do pinheiro acabei de fazer uma seleção e reduzir as agulhas tá top ô cara que bom que você fez dá uma olhadinha aí na época tá fica esperto aí na época e vai sempre estudando faz aquele teste que eu falei pra você ver se for fazer mequire se não vai sangrar ele que bom que você gostou aí valeu cara bom almoço pra você depois volta aí e vê o restante da alva ô Daniel você perdeu você chegou agora você perdeu a explicação todinha sobre a técnica da mamadeira perdeu a explicação sobre o equilíbrio do galho de sacrifício que a gente tava explicando e agora parou a chuva então a gente já volta pra cá pra explicar sobre mais sobre como engrossar o tronco do bonsai a gente vai lá pras minhas plantas do chão eu vou levar aqui a gente vai tirando aqui eu não vou conseguir levar aqui mas a gente vai lá nas plantas que estão no chão pra eu mostrar a prática do que eu acabei de explicar aqui na teoria e depois a gente volta pra cá pra continuar a explicação sobre os humus que me perguntaram então vamos lá galera eu vou opa quase que eu caí aqui no chão eu vou mostrar as plantas aqui que estão no chão agora pra vocês deixa eu ver se tá aqui no eu vou ver se está funcionando aqui pronto voltando eu tava trocando a rede elétrica aqui da wi-fi pra não cair a live igual ontem a gente vai ver aqui agora algumas plantas que eu tenho feito aquelas técnicas que eu falei pra vocês de engrossar as plantas no chão vamos dar uma olhadinha aqui aqui é o pomar aqui de casa pra quem não conhece aqui tem vídeo mostrando o pomar aqui e aqui tá as plantas que a gente tá começando no chão as plantas aqui a melhor forma é fazer tá vendo essas plantinhas tudinho aí é tudo plantinha que tá engrossando aqui no chão então é o processo de fazer um bom site de qualidade bacana a gente vai mostrar plantas aqui e vamos mostrar depois plantas que passaram por esse processo de ficar aqui no chão então aqui primeiro aqui eu tenho o meu IP amarelo lembra que eu falei pra vocês que a grama é muito forte então eu coloco isso aqui pra proteger a planta aqui da grama é uma ideia bacana aqui foi feita aquela cavidade que eu falei pra vocês e tá tudo com aquele substrato então aqui o galho de sacrifício tá aqui na minha planta tá engrossando meu bonsai de IP eu vou sempre aqui limpando esse galho de sacrifício aqui essas laterais e deixo só o apical dele crescer ao mesmo tempo no bonsai de IP eu tô ramificando ele até porque essa planta é muito difícil de ramificar então a gente tá ganhando anos e anos fazendo os dois processos juntos ao invés de deixar a planta crescer livremente pra depois começar a trabalhar como bonsai a gente começa a trabalhar aqui no chão e vai deixando esse galho de sacrifício crescer aqui ó aqui ó aqui no caso tem um fico olha que projeto bacana pessoal esse aqui é um fico zenerifolha vocês já viram na internet aí uma imagem de um bonsai em cima de uma estátua vocês estão vendo essa cabeça aqui é um projeto meu pro futuro mas eu já tô mostrando pra vocês aqui vai ficar muito legal é uma planta que tá em cima das costas dessa dessa estátua que é de resina pra não estragar e vai ficar muito legal aqui a gente vai deixar esse galho aqui ó eu tô selecionando aqui esse aqui vai ser o galho de sacrifício e a gente vai ramificando essa planta e trabalhando ela eu tô torcendo muito pra nascer uma ramificação aqui ó e aí a gente continua o processo aqui são plantas que eu coloquei esse ano aqui ó isso aqui é o jacarandá mimoso quase morreu isso aqui é uma lanterna japonesa parece muito com ácer tá vendo a gente tá começando a trabalhar ele agora não tem nenhuma estrutura é uma muda que a gente colocou aqui no chão e ele vai engrossar tô até precisando colocar mais substrato olha só o nebari já abrindo aqui e circulando o azulejo que tá aí de baixo aqui tem uma reseda são plantas que eu coloquei esse ano agora a gente vai mostrar as plantas que já tá aqui há mais de um ano que eu comecei ano passado olha aqui ó isso aqui é o piteco do moçum piteco do moçum é uma espécie parecida com piteco torto mas ele é diferente tem os espinhos também igual piteco torto olha aí os espinhos mas ele é uma planta que remete muito ao cerrado brasileiro tem a casca grossa olha essas cascas aqui então olha aqui ó vocês estão vendo que tá parecendo um pré bonsaizinho aqui né uma plantinha formando aqui ó a gente deixa ele crescer vem aqui poda ele pra ramificar vai ramificando e eu comecei a deixar esse galho de sacrifício crescer faz um ano olha aí o galho de sacrifício enorme ó ele já tá maior do que eu deixa eu pegar aqui pra vocês verem ó ele tá maior que eu esse galho de sacrifício aqui ó eu podei ele aqui ó ele tava com mais ele tava mais comprido ainda por que que eu podei ele essa planta aqui ela começou a secar a parte de baixo ele ficou com muita energia nesse galho de sacrifício aqui ficou muito forte esse galho de sacrifício e aqui a planta começou a diminuir a saúde dela olha só essa aqui é a mesma espécie que tá ali tá vendo olha lá como essa aqui tá mais saudável ela tá muito mais saudável do que aquela planta que é da mesma espécie tá ali então o que que a gente vai ter de fazer a gente vai ter de fazer o que a gente fez com essa aqui a gente vai cortar uma parte do galho de sacrifício olha aqui ó ela não tá com a saúde bacana olha aí ela não tá com a folhagem bacana essa planta aqui é até do meu amigo Johnny eu tô cuidando pra ele ele tá alugando o quintal aqui de casa né então o que que a gente vai tá fazendo aqui eu vou fazer isso hoje aqui ó a gente vai podar aqui eu tô tirando um alporque aqui também aqui eu tô tirando um alporque pra mim até um alporque que tá aqui pra tirar outra planta dali mas a gente vai fazer o que a gente vai vir aqui e vir cortar aqui o galho de sacrifício ó o tamanho do espaço que a gente vai perder a gente vai cortar aqui pra jogar essa energia que tá muito aqui na ponta olha só bateu na minha cara olha o tanto que ele tá com um crescimento bacana aqui ó tá espichando tá espichando o legal era deixar esse galho de sacrifício crescer pra engrossar mais lá mas a gente tem que ficar atento nisso aqui ó aí ó a saúde dela não tá legal então a gente vai cortar a energia lá de cima eu já fiz isso várias vezes eu tive de cortar aqui eu cortei aqui joguei a energia pra baixo ele recuperou aí ele foi e cresceu de novo aí eu vou cortar agora de novo pra jogar a energia lá pra baixo então isso tem que ficar atento e aqui tá outras plantinhas deixa eu mostrar esse projeto aqui pra vocês que ninguém no Brasil tem isso aqui é legal até olha aqui galera essa aqui foi uma live que eu falei aí numa das lives da semana que eu falei de uma caliandra que tava enrolada numa pedra chamada de drift rock drift walk o estilo é uma caliandra que eu enrolei ela numa pedra ela tá dando várias voltas aqui ó e ela tá aqui no chão engrossando olha aí ó ela dá uma volta na pedra duas voltas três voltas na pedra eu tive de matar umas quatro plantas pra fazer isso aqui mas eu consegui e agora eu tô ramificando ela e vou deixar este galho aqui como sendo um galho de sacrifício pra engrossar e ela ganhar saúde aqui tem outras plantinhas aqui agora eu vou mostrar pra vocês plantas que eu deixei no chão engrossando ficaram no chão engrossando pra fazer o galho de sacrifício olha aqui ó essa aqui é uma das minhas primeiras ai nossa pessoal vocês não sabem o que aconteceu agora acabei de derrubar ai onde fica aqui o pinheiro negro caiu aqui na minha perna machuquei aqui caiu em cima do meu pé ai calma que eu tô sentindo dor ai vamos lá essa aqui foi uma das minhas primeiras plantas desde 2009 é uma pitanga foi uma plantinha que eu peguei fininha ela era mais fina que esse dedinho aqui isso aqui é os resultados do chão se você entrar aí e escrever no youtube galho de sacrifício yorozuia escreve galho de sacrifício bonsai tudo que eu for falando aqui vocês anotam aí pra vocês verem depois que são os seus vídeos mostrando na prática e aqui vocês podem ver os resultados aqui galho de sacrifício bonsai yorozuia vai sair o vídeo que essa planta tinha um outro bonsai em cima dela era um galho de sacrifício de 4 metros de altura e aqui tá os efeitos dela todo o bonsai de qualidade vai ter uma cicatriz olha aqui a cicatriz aqui é onde tava o galho de sacrifício isso aqui a gente fez uma grossura de um dedinho desse aqui virar isso aqui certo ó pessoal eu tô vendo que tá tendo perguntas aqui já já eu vou lá pra ler os comentários que aqui eu não consigo acompanhar sem sem o outro negócio olha aqui ó esse aqui é o meu líquidambar parece o ácer tridente mas é diferente é uma espécie diferente o ácer tridente galera que foi entrando volta ao live depois pra vocês verem tudo que eu expliquei essa live aqui é tanto teórica como prática a gente já teve a parte da teoria agora a gente tá mostrando a prática e os resultados aqui ó ao mesmo tempo que eu tô deixando a planta sendo formada no estilo chocã olha aí o estilo aí de galhos com tronco é reto formal e os ângulos certo e aqui o galho de sacrifício crescendo engrossando a minha base porque aqui ó eu quero que ela fique mais grossa ali naquela base ali então essa planta aqui quando o galho de sacrifício crescer mais ela já teve outro galho de sacrifício às vezes a gente precisa cortar eles pra equilibrar a energia igual eu falei pra vocês ela tem uma necessidade hídrica bem maior quando ela tá com um galho de sacrifício maior vão ver outras plantinhas aqui que eu deixei o galho de sacrifício se você tiver um bonsai que está no estilo hokidash hokidash que é o vassoura invertida como essa acerola aqui e ela tiver uma bifurcação de forma de V igual essa aqui tem ela tem uma bifurcação do lado direito e uma do lado esquerdo você vai precisar deixar dois galhos de sacrifício e eu aprendi isso do pior jeito eu perdi a harmonia dessa planta aqui vocês estão vendo que a ramificação do lado esquerdo é mais grossa do que a da direita porque quando eu percebi isso já era tarde então o galho de sacrifício desse lado ficou maior que o galho de sacrifício desse lado eu teria de deixar até um galho aqui pra engrossar porque ela tem de crescer igual pra fazer essa bifurcação igual então você vai deixar um galho de sacrifício do lado esquerdo e um do lado direito e aqui dá até pra ver ali onde que foi a cicatriz desse lado e a cicatriz desse lado vocês estão vendo que eu vou e jogo a copa depois né a gente joga a copa por cima pra fechar as cicatrizes ó mas olha só isso tudo que eu tô falando é pra pessoas que querem pegar uma planta e engrossar que é o tema da live não é a melhor forma de fazer um bonsai a melhor forma de fazer um bonsai é os gemadores matidores que são as retiradas de planta então aqui ó essa planta grossa que vocês estão vendo aqui ó isso aqui tem dois meses de trabalho eu tirei essa planta aqui do chão ela já eu te abençoa Obrigado. E ela dura mais ou menos uma hora. Aí voltou, né? Essa pilha aí dura mais ou menos uma hora. Ela dura mais ou menos uma hora e às vezes ela acaba a bateria no meio, depois de uma hora ela acaba. Porque a gente tem uma hora de live aí. Deixa eu ver se voltou o som aqui. Voltou o som. Beleza, beleza. Desculpa, desculpem aí. Deixa eu ler aqui os comentários que teve aqui do pessoal que perguntou. Silvio Pereira, por que deixar apenas um galho de sacrifício ao invés de deixar a planta crescer livremente? Boa pergunta, Silvio. É o seguinte, se você deixar a planta todinha crescer livremente, ela vai com certeza engrossar mais rápido. Mas não é a melhor forma de você conduzir a planta. Porque aqui, você vai formando já o seu bonsai. Você está ganhando anos aqui. Você está formando o seu bonsai, conseguindo formar a estrutura que você quer, conseguindo formar a parte superior da copa, o ápice. Essa parte de cima é uma das partes mais difíceis, que é a formação de burilamento, o refinamento da planta na parte superior dela. Então você vai formando o galho de sacrifício para ela engrossar. Você está ganhando nebari, conicidade ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo está formando a sua planta, curtindo o seu hobby. Então em termos de tempo, prática, sabe, você ser inteligente e pensar, não, vou formando o meu bonsai e ao mesmo tempo vou ganhando conicidade. Então essa pergunta é muito inteligente. Então essa é a forma que eu tenho feito em dois anos, três anos. Você já está com a plantinha bacana, já está com a grossura bacana e está ganhando tempo. Boa pergunta do Silvio Pereira. Daniel Virsoar, aqui na minha região é muito quente para pôr no chão. Tem que ser regado três vezes por dia. É igual aqui, Daniel. É muito calor aqui. E mesmo, Daniel, estou suando aqui, e mesmo assim algumas não aguentam o chão. Tem que ser plantadas na sombra de uma árvore. Sou de serrinha. Então a sua situação é mais ou menos a situação que eu passei com o meu ácer aqui, que eu expliquei no começo da live. Eu não poderia colocar ele no chão, então eu tive de fazer a mamadeira. E tem outras plantas que eu coloquei só na bacia, que a gente não explicou aqui. Se você não tem chão e não quer usar a mamadeira, deixa eu tirar essa piracanta daqui, você vai fazer... Ah, é pesado. Você pode fazer aquilo que eu estou fazendo lá no chão, na bacia. Você vai fazer a mesma coisa que eu expliquei sobre o chão, dentro de uma bacia. Pegar a maior bacia que você conseguir, você vai pegar a maior bacia que você conseguir, vai colocar... Eu gosto de colocar assim, no fundo dela, para não compactar, porque a gente não quer uma bacia compacta. Eu coloco o pedrisco no fundo. Uma camada boa só de pedrisco. Pedrisco puro mesmo. Porque isso aqui que vai me permitir ficar com dois anos, três anos, com essa bacia, sem ela compactar o solo. Então aqui vai ser responsável pela drenagem. Aí eu venho e coloco uma camada só de substrato orgânico. Coloco substrato só orgânico. E aí aqui, todo o resto aqui é o substrato que eu preparei de bonsai. Aí eu coloco uma camada já do substrato de bonsai. Que vai depender da sua região, substrato. Amanhã a gente vai ter a live sobre substrato. E aqui eu vou colocar o azulejo. Aquele azulejo que a gente falou, para não criar raiz pivotante, porque aí a gente vai plantar a planta em cima desse azulejo. A gente vai plantar a planta em cima desse azulejo aqui. Deixar o galho de sacrifício dela crescer também, né? E completar todo o resto com o substrato de bonsai aqui também. Aí as raízes dela vão crescer primeiro na horizontal, não na forma vertical. Vai circular esse azulejo e vai ir lá embaixo. Essa aí que é a forma bacana para quem não quer usar a mamadeira que eu expliquei e para quem não tem o chão. E as outras técnicas do galho de sacrifício, normal. Vai deixar o galho de sacrifício crescer, vai limpando o galho de sacrifício. Se a planta perder qualidade de saúde, se a planta perder qualidade de saúde, vai e corta o galho de sacrifício, corta um pedaço do galho de sacrifício. Frederico, acabou a pilha do microfone. Pois é, Diogo. Ainda bem que eu vi rápido. Falou rápido, Fred. Ainda bem que eu vi. Daniel, está mudo. Arrumei. Show. Beleza, voltou. Galera, essa aí, deixa eu ver. Se tiver alguém que tem alguma dúvida sobre como engrossar o galho de bonsai, pode fazer aí. Eu vou só... Teve um pedido lá no Instagram para eu falar um pouquinho sobre as espécies dos humus. Então eu vou mostrar que é melhor explicar a diferença, falar o que eu achei. Já falaram um pouquinho sobre o humus, né? Que alguns humus, eles entram em dormência no inverno e perdem as folhas. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Eu tenho dois humus. Eu tenho o humus chinês e tenho o humus que é o par de folha. Acho que dá para mostrar daqui. Espera aí. Aqui, o pinheiro negro, eu tinha que ter tirado essa planta daqui. Tenho que pedir alguém para me ajudar depois. Aqui, ó. Ah, eu vou ter de mostrar daqui, pessoal. Vou pegar a câmera aqui que fica melhor para mostrar. Olha aí, ó. Eu tenho dois humus. Eu demorei muito tempo para descobrir que eles eram de espécies diferentes. Tive de pesquisar bastante até eu descobrir que coelho não é leve. Olha aqui, ó. Esse aqui é o humus chinês. Esse aqui é o humus par de folha. A diferença principal dele é o seguinte. Esse aqui é muito fácil de ramificar. Esse aqui, ele limpe as copas rapidinho. É bom até essas espécies para fazer bonsai de patamares. Olha aí como que está definido o patamar desse aqui. Então, a folha dele é minúscula. A folha dele é quase uma mini folha. Olha aí. Elas têm o mesmo formato, mas esse aqui é muito pituituquinho. Olha aí. Eu nunca fiz desfolha nessa planta. Nunca fiz desfolha para ela diminuir a folha. Ela sempre teve essa folha minúscula. Esse aqui, eu já vi que ele é mais difícil de ramificar. Para formar essa copa aqui que vocês estão vendo, foi muito tempo. Deixa eu ver quando que eu comecei essa planta. Essa planta aqui era de um amigo meu. Comecei ela em 2018. Ela era de um amigo meu do Vilmar. Ela tinha essa estrutura aqui, mas não tinha essa copa de cima. Então, foi difícil de formar essa copa aí. Foi bem difícil. Esse aqui, já qualquer cortinho que você fizer, ele ramifica e ramifica muito bem. Vocês estão vendo que eu estou deixando o gado de sacrifício nas duas plantas para conseguir iconicidade. Essa aqui, ela está difícil de engrossar. Ela ficou dois anos, 2015. Mas foi uma planta bem jovem. Ela era mais ou menos essa a grossura desse dedo aqui. Engrossou bastante já. Ficou no chão. Tem vídeo aí do canal retirando ela do chão. Essa aqui, eu já cultivei ela sempre no vaso. Não passei ela para outro negócio, não. Mas eu queria ir. Eu estou deixando o gado de sacrifício dela crescer para ver se eu consigo ganhar um pouquinho de iconicidade aqui que ela não tem. Ela meio que é retona aqui. Então, se eu conseguir só um pouquinho aqui, já vai ser bacana. Essa aqui está difícil de conseguir a iconicidade também. Mas ela já criou o nebalho aqui. Mas ela tinha de engrossar mais aqui. Essa parte aqui. Essa planta aqui, ela nunca entrou em dormência. Essa aqui. Eu já reparei que todo inverno ela estava desse jeito o ano inteiro. Agora, essa aqui, o parque de folha aqui, e no inverno aqui ele perde as folhas. Já perdeu ano passado e ano retrasado. Deu o maior medo, porque eu não sabia que ela entrava em dormência igual os acers, né? E está difícil de ramificar aqui, fechar esses buracos aqui. Está complicado. Mas agora, em 2020, deu para fechar. Bacana. Só para falar um pouquinho dos humus, tá? São duas espécies aí que eu tenho. São as minhas únicas duas espécies de humus. São essas aí. Mas, só para responder a dúvida lá do Instagram, que me perguntaram, falei para vir para a live aqui, não sei se estão aí quem perguntou. Mas, já está aí. A promessa está cumprida aí. Pessoal, se tem alguma dúvida aí de como engrossar o bonsai, ficou dúvida sobre a mamadeira, ficou dúvida sobre o galho de sacrifício, ficou dúvida sobre a bacia, o chão, o equilíbrio do galho de sacrifício e a planta. Quem estiver assistindo aí, aqui a gente, opa, deu uma caidinha na internet, voltou. Aqui eu tento abordar em uma hora, é claro que fica resumido, não fica completo, não dá para a gente abordar o tema profundamente, porque lá no curso, lá que é o curso do canal, faz de tudo, o curso mais completo e mais barato, pode olhar aí, a gente deixa uma hora, meia hora só para falar de cada tema, uma hora só, cada tema que eu falei aqui para vocês, então fica bem mais completo. Fica o convite aí, se vocês gostam do meu trabalho, a fazerem o curso do canal faz de tudo aqui, vocês podem estar conferindo aí, e lá tem um sistema, ficou muito bacana o curso, sério, não é porque eu fui eu que fiz não, mas se você não gostar do curso, dá até para você pegar o seu dinheiro de volta até o sétimo dia, tanto que eu confio no trabalho que eu fiz, vocês vão ver até o sétimo dia e vão continuar assistindo, porque é viciante, são 75 aulas, 60 horas de duração, tem as provas que são tipo desafios, ficou bem legal também, e desafio vocês a tirarem mais de 70% da prova, imagina uma prova de bonsai feita por um cara que é concurseiro, tem peguinha lá também, mas tem de prestar atenção, e as provas não vai te impedir de tirar o certificado, nem nada, tá pessoal, são para vocês testar e ver o que vocês aprenderam no curso mesmo, e fica o convite aí, o link está na descrição, não sei, daqui a pouquinho eu acho que o site está em manutenção, de tarde vai estar lá para vocês, galera, teve dúvida aí, manda aí perguntas, que a gente vai responder no finalzinho aí, o Daniel Vissuati mandou a mensagem e a mensagem foi retratada, não dá para ver aqui, Daniel, Fred, muito bom, valeu cara, que bom que você gostou, galera, quem acabar a live, pega esse vídeo aqui e comenta aí, comenta aí nos comentários da live para ajudar o canal, cara, que bom que você gostou, Fred, obrigado, obrigado a você, Fred, fica registrado aí, tem que fazer o curso também, você fez o curso do meu amigo Mac, tem que fazer o curso do canal Faz Tudo também, é bem mais longo, pode fazer, você vai gostar bastante, e o curso do Mac também é show também, não vou desmerecer o meu amigo e a galera aí que não sabe, a gente é parceiro do canal do ABC do Bonsai, entra lá na loja do ABC do Bonsai, qualquer coisa que você precisar, usa o cupom Faz de Tudo, o McDonald's deu esse presente aqui para a galera do canal, então você pode ganhar desconto lá na loja do ABC do Bonsai, só escrever Faz de Tudo lá, inclusive do adubo, galera, a gente tem um patrocinador do adubo, e eu sempre vou falar também do nosso adubo, o Super Thai Gold Organic Mixer, quem não sabe, o canal Faz de Tudo aqui, é patrocinador pelo adubo, o melhor adubo do mundo, convido vocês a usar o Thai Gold, e vocês mesmo comprovarem que realmente é incrível, tá bom? Só para falar um pouquinho aí também, e é isso aí galera, acho que não teve mais dúvidas, então eu vou curtir o meu sábado, desejo para vocês aí, um excelente dia para vocês, certo? Boa, bom fim de semana, vai curtir a sua família aí, e amanhã, vou fazer mais uma live, último dia, ter surpresa para vocês amanhã, e vou sempre soltando aí um ensinamento para vocês, aqui no canal, tem vídeo de bonsai toda quarta-feira e sábado, é o normal, é quarta e sábado, e agora, quem não sabe, está acompanhando o canal aqui, a gente tem um canal só de bonsai, esse aqui é o canal principal, Faz de Tudo em Orozúia, em janeiro, nós lançamos o canal Bonsai e Orozúia de Melo, e nós estamos pegando todos os vídeos aqui do canal Faz de Tudo, e colocando lá no canal Bonsai e Orozúia de Melo, está saindo vídeo de bonsai todo dia, todo dia tem vídeo de bonsai lá, na verdade, tem dia que tem mais de um vídeo de bonsai lá, ô Fred, valeu cara, boa semana para você também, então pessoal, convido vocês a conhecer o curso, e é isso aí, amanhã tem mais live, amanhã nós vamos abordar substrato do bonsai, pessoal, tem muita dúvida sobre substrato do bonsai, convido vocês aí, a assistirem, essas aulas aí, é, é isso aí, nossa, cansei, deixa eu ver quanto tempo deu de live aqui, deu, não dá para ver quanto tempo de live, é, não consegui ver o tempo de live aqui, é isso aí pessoal, vou encerrar aqui e descansar, caramba de melo, muito bom, você fez uma live muito boa, parabéns, obrigado mestre, valeu, que bom que você gostou, agora você deve preparar a aula de amanhã, e aí, Obrigado.